Se tem um totão mais folgado que essa... Ah, tá contra a luz, não consigo mostrar. Vira pra cá. Olha isso, gente. Vira aqui pra mim mostrar o buzão fã dela. Olha ali o tipo que tá. Olha o buzão fã. Olha o buzão fã. Se tem um totão mais folgado que essa, eu não conheço, gente. Meu Deus do céu, filha. Olha o amorzinho. Oi, princesa. Oi. Olha o beiço. Gente, olha como ela é beiçuda. Olha o tamanho desse beiço. Vamos levar ela pra fazer a remoção dos pelinhos, gente, da orelhinha. Hoje faz exatamente uma semana que a gente tá fazendo o tratamento, né, a limpezinha da orelha dela. E agora tem que fazer a remoção dos pelinhos de dentro. A veterinária recomendou, então a gente vai levar ela agora a fazer. É isso, gente. Tô com dó. Já falei pro Wesley que quem vai entrar com ela é ele. Porque eu tô morrendo de dó. Deixa eu esticar já esse pano aqui. Temos caixa de recebidos? Temos. Temos bagunça de recebidos? Temos. Ô bagunça boa, né, gente? Podia ter todos os dias. Eu não ia ligar, viu? Já vou aproveitar e descer pra descartar isso daqui. E eu tava comentando lá no Instagram como é bom estourar isso daqui, né? Gente, é desestressante. Vocês não têm ideia. Tá babinho morrendo. Não pode comer, filha. Não pode comer. E eu nem dei oi pra vocês, né? Oi, meus amores. Tudo bom, minha gente? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje vou gravar um pouquinho da nossa tarde. Acabamos de almoçar. E agora vamos resolver algumas coisinhas. E vou levar vocês com a gente. Levar a Babi fazer a limpeza na remoção, né, dos pelinhos, igual eu falei pra vocês. Confesso que eu estou com o coração apertado. Quando a veterinária recomendou, eu fiquei bem relutante, sabe? Porque eu tenho dó, né, gente? Mas a veterinária falou que se não tirar, não vai sarar. Porque esse pelo da orelha dela é que tá conservando a umidade, sabe? Então vai acabar aqui... Vamos tratar e vai acabar voltando pelo fato de ficar muito úmido dentro da orelhinha dela. Então a gente vai levar ela lá pra tirar. A Belinha vai junto pra caminhar, né? Porque é pertinho, gente. É três quadros. Duas quadras, né? Aqui de casa. Dá, uma, duas, três quadras. Três quadras. Três quadras aqui de casa. Da Bela vai junto pra passear. E é isso. Deu olhar o que fez com a gente. Vou passar no shopping também depois, né? A hora que voltar... Voltar... Vou passar no shopping pra... Opa! Vou passar no shopping pra retirar o presente que eu comprei pra mãe. Mas daí eu vou compartilhando com vocês. Tá bom, né, gente? Então bora comigo. Bela tá ali de baixo. Vamos passear, Bela? Vamos passear? Quem vai passear? Vamos, filha? Vem. Vamos. Vem. Vem. Vamos. Tá com medo da sua coleira, né? Gente, ela detesta por aqui. Vocês não estão entendendo. Ah, agora vai. Vem, meu amor. Vem aqui, mamãe. Nossa, que isso, filho. Que resmungação é essa aí dando pra vir. Olha, eu quero passear. Quem vai passear? É? Quem vai passear, Bela? Tudo bem, hein, Bela? Você quer ir? Não. Vamos, abriu. Não. Olá. Oi. Boa tarde, velho. Boa tarde, velho. Que ansiedade. Aqui, filha. Olha quem foi passear, minha gente. Babi tirou os pelinhos da orelha. Por isso que ela tá sacudindo assim bastante, porque eles ficam um pouco incomodados, sabe? Então, por isso que tá assim. Vem tomar água. Ó, água. Toma água aqui. Toma água. Toma. Não quer não? Dá pra dar um... Wesley comprou, gente. Perguntou lá. Como lá é uma clínica veterinária? Tem de tudo um pouco. Aí, compramos esse aqui, ó. Ele é um ossinho, mas ele ajuda... Não, Babi, não coça, não. Tira os tortes, não. Ele ajuda a tirar o mau hálito, a higienização dos dentinhos, sabe? Eles são mais durinhos do que esses biscoitos normais que a gente dá. É bem duro mesmo, ó. Aí, vai dar metadinha, amor, pra cada um? Vou. Metadinha, ó. Tá, velho. Que daí elas ficam roendo, né? E limpa o dentinho. Faz a higienização e tudo mais. Babizinha já tá aqui concentrada. Aí, compramos dois brinquedinhos, que tem que ser igual, tá, gente? Se comprar brinquedo diferente, elas brigam, vocês acreditam? Vixe, Marinha, enrosquei tudo aí. Aí, já arranca a etiqueta, amor. Eita! Ali, amor, cuspiu o osso! Ai, ai, tá, Bela. Nossa, nenhuma das duas gostou do meu. Amor, elas gostou, mas elas cuspiam por causa do negócio que... Olha lá, a Bela foi brincar com ela, ó. Cadê o da Babi, o osso da Babi? Tá aí embaixo do pé dela, ela. Aqui, filho, ó. Aqui teu osso. Aí. Ó, a Bela tá roendo o dela, Babi. Vai roendo o dela também, ali, ó. É bom pra limpar os dentinhos. Come. Vai lá comer seu osso, vai. Vai. Come seu osso lá, aqui, ó. Porque esse é o seu, Bela. Aqui o seu. Gente, já estamos saindo novamente. Passei somente pra deixar as meninas. Tô morta com farofas. Olha, a Bela desmaiada ali, a Babi tá lá no outro lado lá. A Babi tá brincando com o brinquedo de novo, gente. A Babi adora brinquedos de novo, vocês não tem ideia. E olha como é que tá esse cabelo aqui, gente. Eu ponho aqui atrás, eu não quero nem ficar mais. Estamos indo lá no shopping agora. Vou lá retirar o presente da mão. Comprei o presentinho pra ela. É um jogo de panela, gente. Essas dias já acabam ainda falando que eu sou um jogo de panela. Gente, panela. E daí, eu vi uma promoção, né? Aproveitei e já comprei pra ela. Aí tinha a opção de retirar na loja ou entregar em casa. Aí em casa, se fosse pra entregar, teria o frete. E pra retirar na loja, não teria o frete. Aí eu ponho pra retirar na loja, né? Eu comprei pelo Shoptime. O nome é, né? É. É. Aqui é a chave. E daí eu comprei pelo Shoptime. E vou retirar na loja americana ali do shopping. Não sei por que, americanos, né? Mas deve ser mesmo. Companhia, alguma coisa, né? Aí vou retirar lá. E daí eu vou levar vocês com a gente. Quero ver se eu consigo embrulhar pra presente. Ela não sabe o que eu comprei. Mas vamos ver, gente. Se eu consigo embrulhar. E tudo mais. Ixi, Maria. Vou ter que pegar um documento. Tem que entrar ali. A outra habilitação tá na bolsa. Porque o dia que foi tomar a vacina, eu coloquei na carteira e ficou lá. Mas tá beleza, gente. Já, já eu volto. Aqui é o que eu gosto. Aqui é o que eu gosto. Se inscreva. Se inscreva. Gente, só tem duas pessoas dentro da loja de funcionários. A gente andou a loja, só tinha uma pessoa no caixa e uma outra que veio pegar meu documento. Só. Não tinha mais ninguém. Aí agora estamos aqui esperando. A moça vim, né? Eu comprei pela internet pra retirar aqui, igual falei pra vocês. Ai, tô esperando agora. Vamos ver. Agora você já fotricou a loja inteira olhando aqui. Você já olhou a loja inteira. Já li tudo no celular, tablet, computador. Ai, senhor. Mas é isso. Será que eu posso comer um fundi? Eu acho que é trabalho pra isso, né? Gente, eu amo fundi. Vocês já comeram fundi, gente? Amo fundi. Acho que o fundi melhor que eu já comi na vida foi o de Gramado. Tem gente que não gosta de fundi. Super entendo, compreendo. Mas, gente, eu amo. A moça tá dentro da minha panela. A moça tá dentro da minha panela. A moça tá dentro da minha panela. Gente, já consegui embrulhar a dita cuja das... Gente, eu perrei pra embrulhar, porque o estafil era muito pequeno. A gente tava derrubando as coisas. Tava derrubando as coisas e tava enroscado nos trens ali. Ai, me deu certo no final. Fiz tudo ao inverso. No começo, eu comecei embrulhando a parte de cima. Só que daí o durex não queria colar embaixo. Porque a parte de baixo é tipo um papelão mais áspero, sabe? Aí tirei tudo. Peguei e comecei por baixo. Embaixo. Aí colei, né? Pegando a parte de cima, que é a parte lisa da caixa. Aí depois ponha a parte em cima, papel em cima. E colei embaixo que já tinha papel de presente. Aí ficou. Porque antes não tava ficando, sabe? Tava descolando. Mas deu certo. Levei uns 20 minutos, mas... Que vale a intenção, não é mesmo? Porque eu não queria dar assim, sem só chegar e entregar na sacola, sabe? Não tem graça se não ponha no papel de presente. Aí coloca um papelzinho de presente pra dar um... Um tchanzinho, sabe? Agora eu vou tirar dessa nóis aqui. Só nóis, tá, gente? Gente, essas máscaras me matam. Me sufoca de uma forma que vocês não fazem ideia. E, gente, veio uma colher... Vou pegar um álcool aqui. Veio uma colher dentro das panelas. Não sabia que vinha colher. Eu vi lá, eu vi só as panelas. Ai, apanha vocês aqui. Eu vi só as panelas, não vi colher. E vem colher. Você acredita, não é? Não quero. Não quero. Não quero. Ai, esse álcool é muito bom. Cheiroso, né? Ele é lá do hotel, do Dair City. Ah, o que nós ganhou aqui. Aham. Mas é isso, gente. Agora eu vou lá na mãe. Eu não sei se ela tá em casa, mas vou me arriscar aí sem avisar. Para ver se ela vai estar. É o que nós pensamos ali comprar um pão e tomar um café. O que você acha? É isso, gente. Se embora. Agora já é quatro e pouco da tarde. Hoje eu acordei nove e pouco da manhã. Bem. Aí, levantei, fiz um monte de coisa. Mandei e-mail, abri chamado. Porque eu tinha que abrir chamado umas coisas. E o dia rendeu, gente. É bom quando o dia rende, né? Fui na caixa postal hoje. Peguei recebido. Já saiu aí no canal para vocês. E é isso, gente. O dia hoje rendeu bastante. Graças a Deus. E eu acho que amanhã já vai sair novidade para vocês. Mas, gente, em breve vai ser novidade para vocês. Estou ansiosa para contar, para compartilhar tudo. Vai ser uma fase muito legal. E é isso, gente. Bora. Vida que segue. Continua fazendo as coisas. E eu estou bem assentando essa ideia, gente. Não, gente. Hoje eu estou bem no rumo da lua. Mandei mensagem. Eu participo de um grupo, né? De meninas assim, influenciadoras. Falei, gente, pelo amor de Deus. Estou no rumo da lua. Hoje é dia de quem? Bem perdida mesmo. Porque eu estava bem perdida. Mas, gente, está voando o mês de janeiro. Hoje é dia 18. Esse vlog vai ser para vocês. Eu acho que amanhã já é dia 19. Hoje é dia 18. Então, assim, está voando. Sabe o que é voando? Eu nem vi janeiro passar. Não está voando, amor? Está, claro que está. Estamos na metade do mês. É mês que vem que é aniversário do seu pai? Está. Uf. Carinho. Amanhã é aniversário do meu irmão. Amanhã é aniversário do William. Ah, amanhã que ele vai fazer coisa para nós lá, né? Haha, Michelle. Não sei se é amanhã. Acho que é dia 23. Ah, final de semana? Ah, está bom. E amanhã é aniversário do meu cunhado. Dia 2 é aniversário do meu sogro. É, começa, gente. Pô, vou fazer aniversário. Porque daí começa, né? É poucas pessoas que começam de ano. Mas, enfim, gente. Vou passar aqui agora para comprar um pãozinho. E eu vou lá na noite para um café com eles. Cheguei no prédio da Bomes. Gente, aqui tem uma testada matadora, viu? Meu senhora. Ó o presente. E aqui, ó, o pãozinho. Rai. Rai. Está bom? Oi, Suzy. Suzy! Vem para dentro. Ai, está limpando? Pode falar de novo? Meu Deus. Nossa, chinelo. Agora. Eu estou gravando, não me brigando com a vergonha. Vai logo. É que ela foi xixi, não. Eu tive que tirar o tapete. Mas está molhada. Eu vou entrar com o... Eu vou ficar carimbando. Eu estou gravando? Para de brigar comigo, senão você não vai ganhar presente. Meu Deus do céu. Entra. Entra você. Cadê o paninho que me fez assim? Vai apanhar. Vai todo mundo apanhado. Daqui a pouco ela fala. Galera, cheguei aqui na Mamis, comprei cuquinha para nós, pão. Não tinha pão francês dos Wesley, estava murcho os pão francês. Aí transpõe assim, ó, a Mamis aí, que estava berrando comigo ali na porta. Eu gravei tudo, a prova do crime, tá? Querendo ficar descalço, gente. Brigo mesmo. Não deixo ficar descalço. O pai está ali, ó, os dois conversando de carro, que só faz essas coisas, esses dois. E é isso, cafézinho fresquinho para nós tomar um coffee. O Wesley comprou requeijão também, ó, porque ele gosta. E é isso, gente. A mãe fez um treco aqui. Como é que é o nome, mãe, isso aqui? Isso aqui é pãozinho de tapioca. Já está no canal. Pãozinho de tapioca, está no canal dela. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá conferir, gente. Olha aí. Feito na torradeira. Feito na torradeira, legal. Super prático para tomar cafezinho, né? E é isso, gente. Isso aqui é cuca do quê? Recheio de chocolate. Delícia, simbora tomar um café. Gente, eu escondi lá, ela foi lá pegar. Ué, mas você escondeu mais escondido. Mas eu não mandei ela lá para o Tricá, quem mandou? Não, mas ela nem escondeu, ela chegou com a caixa ali, né? Aí eu sabia que ela não deu para mim, mas... Opa. Não vai quebrar, né? Acho que é de usar na cozinha. Quem disse? É de pôr no banheiro. É, é um jogo de porcelana para pôr sabonete. Não é não. Eu vou chutar. Por porcelana? Ah, não vai ser, mas pode ser que seja, é panela. Não é também. Para, vai quebrar. Tem vidro aí dentro. Criaturas sacudindo todas as coisas, gente. Para ver se eu sei. Não é, Dali. Olha o paparazzo ali. Pensa no perrengue que deu para embrulhar esse trem. Quem embrulhou? Eu. Papel bonito, né? Aham. Não estava querendo... Pois, viquei aqui, ó. Chega aqui, enrolaçando. Olha lá o negócio aí. Aí. Ah, ela destruiu o papel. Ah, tem que rasgar para ganhar mais, uai. Aí, cai lá, ó. Ganhei. Eu ia falar também, mas... Ganhei o que? Você falou que era a panela? Ela disse que acertou. Panela? Pronto. Acabou o perigo. Esse dia a frigideira dela estava explodindo do nada. Falei, meu Deus. Daqui a pouco explode na gente a panela. Olha o que é a tererê. Fazer esse sentinho. Pegue lá o esse. Essa aí não gruda, mãe. Fazer, mas não deu a tererê, então. Ai, ai. Fiquei aqui, já tem a panela, não. Tem que abrir embaixo no Dorekley. Vou doar muitas vezes. É, agora fazer a limpa. Doar. Eu sentei ali, eu sei que essa corinha, mas é bem de boa. Bem de boa. Você está olhando bem, Léo. Da cor da caixa. Achei que a delícia é diferente. É bem de boa. Não, né? Se não for cururito. Olha, vem até uma colher, mulher. É, vem até uma colher, aham. Nossa. Olha, que bonitinho. Como foi? Olha. Olha, olha. Panelites. E antes, aderente? Antes, aderente. Aham. Olha, para mim tem que pegar o feijão. Aqui a tampinha dela aqui dentro, olha. Olha, amor, que chique. Olha, que gracinha. Parabéns para você. Obrigada. Que ganhou os paneles. Essa é uma caçarola. Olha, agora nós vamos fazer a roça nela, de pouquinho, nessa aqui, só para nós. Nós estamos dirigindo. Quando a família reunir, eu faço na panelona grossa. Essas panelas aí são boas que não soltam resíduos, né? Aí, ó. É. Esse aí nem precisa de óleo. Fazer a... Uhum. Olha aqui, ó. O negócio aí, quando a gente está fazendo hoje. Panqueca. Não, o outro lá. Tapioca. É. Uhum. Fazer tapioca. Tá bem, pessoal, ela. Você está bem suco. Tá bem. Hum. Olha aí o presente da Ju para Magnus. E aí está a Mata Maria. Alguns momentos depois... Minha gente, algumas horinhas se passaram. Vou lá na casa da minha cunhada agora, a Michelle, mãe do Lorenzo, das crianças, né? E vou fazer progressiva no cabelo dela, gente. Vou fazer a fashion no cabelo dela. Pra ela ficar com o cabelo liso. Ela tem o cabelo super enrolado. Faz tempo já que era pra nós ser feita progressiva. Só que, gente, tempo é uma coisa que ainda me faltou no ultimamente. Aí, falei pra ela, falei, vamos marcar, deixar certo, acertado. Porque daí eu não marco nada pro dia que a gente for. E daí, gente, teve três dias que a gente marcou. Que choveu, uns três dias que a gente tinha marcado. Inclusive, hoje tinha dado umas garoas. Mas agora o tempo já abriu, o sol já saiu. Aí a gente tinha até desmarcado de hoje, né? Mas daí o tempo limpou, saiu o sol. Falei, vamos fazer hoje. Porque depois é uma coisa que, né, gente, fica muito corrida. Ainda mais essa correria que a gente vai fazer agora por esses dias. Aí deixamos tudo certo. E agora tô indo lá pra fazer a progressiva nela. Tô levando tudo aqui, ó. Secador, chapinha, progressiva, pincel, protetor de orelha. Tudo, gente. Tudo mesmo. Pra tá fazendo a progressiva. Eu vou levar o pipê. Não vou gravar passo a passo a progressiva pra vocês. Mas vou mostrar um pouquinho das crianças. Mostrar o cabelo dela antes e depois pra vocês. Tá bom, minha gente? Então simbora que eu vou compartilhando aí com vocês. Fui lá na mãe deixar a panela. Ela amou. A panela não, né? O jogo de panela. Ela amou. Ela tava precisada de um jogo de panela faz tempo já. Só que, gente, eu comparo preços, né? Porque tem coisas que às vezes não compensa comprar naquele valor. Aí eu fico comparando o preço e achei bem na promoção. Preço super bom. Aí põe pra retirar ali no shopping. E daí a gente foi lá retirar. Top da balada. Já passei. Tomar um cafezinho com eles, né? Comprei um panzinho pra tomar café. Deixei lá já pra elas já estrearem pra janta. Mas é isso. Deixa eu... Vou deixar uma luz aqui acesa. Pras meninas. Elas tão que tão. É um dele que grudou nos brinquedinhos, ó. Elas tão aqui agora. É a Mari os brinquedos. Mas é isso, gente. Fiquem por aí. Que já já eu volto pra mostrar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? O Wesley vai pra academia. Ele vai me deixar lá. Aí ele vai pra academia. Faz os exercícios dele. Depois ele vai voltar lá pra ficar com a gente. Ó a dona Michelle aí, gente. Olá, menina. Hoje eu vou ficar... Plena. Plena. Gente, o cabelo da Mi... Deixa eu tentar mostrar pra vocês. É bem enrolado, tá vendo? Bem, bem enrolado. E a gente vai fazer uma progre nele. Vou fazer a Fashion, gente. Ele tá molhado. Eu vou tirar um pouco do excesso d'água pra mostrar pra vocês. Mas ó, dá pra ver, né, gente? Que ele é bem enroladinho, ó. Agora eu vou tirar 70% da umidade. Aplicar a Fashion. Deixar agir por 60 minutos, minha gente. E o Lourenço tá ali, ó. Oi, Lourenço. Dá oi pro peixão. Dá oi pro peixão. Ah, gente. E a Fashion é liberada pra quem? Amamento. Você é Amamento o Lourenço ainda, né, Mi? Amamento. Amamento o Lourenço. E vamos fazer a Fashion nela. E ele tá aqui. Eu tô aqui, gente. Cada dia é mais lindo. Ó a cara dele. Tá de futebol. E aí Música 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 Gente, a Mi já tirou todo o excesso da água, do cabelo, da água, do produto, ó. Essa parte aqui tá natural, tá vendo? Essa parte aqui já escovei. Olha esse brilho desse cabelo, gente. Só escovado, viu? Não preenchei ainda. Ó, olha esse brilho. O cabelo da Mi é super enrolado, viu, gente? Ó. Tá lindo, gente. Um brilho que é só. Olha isso. O cabelo dela é um loiro escuro, gente. Bem bonito o cabelo dela. Agora que tá à noite não dá pra ter noção, sabe? Mas é bem linda a cor do cabelo dela, ó. É bem clarinho, ó. Gente, lindo. Aí vou terminar de escovar, depois a gente vai pranchar. Primeiro, depois que eu escovar, a gente vai comer, porque a gente tá morrendo de fome. Daí depois eu vou pranchar, gente. Dei o nosso resultado final pra vocês. Mas olha a cor que linda. Aqui dá pra ver que é claro, ó. Aqui dá pra ver que é claro. O que é claro, ó. O que é claro, ó. Gente, olha a cara da Michelle do sono, gente. Normal, Michelle. Gente, que brilho é esse? Olha lá. Que diferença. Aham. Ó. Meu Deus. Mor, desembolsa 180 bolinhas aí pra mim. Ela já quer comprar uma fashion. Tá 149, tá na promoção. Se virar Winnie desabençou hoje, não sei. Não, os reais deve sair. Tô vendendo as peças do carro. Gente, terminei. Olha esse brilho do cabelo da Michelle, gente. Olha isso aqui. Chocado. O cabelo dela é bem fininho, gente. Mas olha isso, gente. Ficou lindo demais. Olha. Que brilho. Chocado. Olha, William. Ó. O brilho do cabelo da dona Michelle. Coisa querida, hein, amor? Deixa eu dar uma olhada pra cá. Aprovando a cara dela alisada. Ah, ficou bonito mesmo. Gente, olha só. Como ficou lindo o cabelo da Michelle. Ó. Aí a Micaela tá com sono. Olha só. Nossa. Que gatinho. Nossa, ficou muito lindo. Muito lindo mesmo, gente. Olha isso aqui. O que que o William tá ali? E aí, William, aprovou sua mulher alisada? Minha mulher tá onde? Cadê minha mulher? Hã? Ó. Minha mãe ficou bonita mesmo. Top, né? A cor do cabelo, ó. A diferença mudou. E aí, Mii? Ela nem se viu ainda, mas só de ver aqui as pontinhas dá pra ver que ficou lindo, né? Vai lá, então. Gente, vai ter tão levinho de cabeça. Gente, vocês perceberam que mudou até a voz como a macia? É, né? Ó, até a voz ficou lisa. Até a voz como a seu vovó. Ai, senhora, olha. Não mexa aí. Gente, olha esse brilho. Sacode o cabelo, vira atrás e balança aí. Olha aí, gente. Dá uma olhada nisso. Nossa, tá aí. Tô me achando. Nossa. Dá uma olhada nisso. Vai lá se ver, vai. Tem um monte de téssico, meu bem. E aí? Ficou topinho. Gostou? Aham. Ficou lisinho. Olha, gente, tô até emocionada. Hã? Tô até emocionada. É muito diferente. Olha isso. Muito gostoso, né? Aham. Nossa, tá lindo. Um brilho, um brilho. Macio, né? Macio. Com a super hidratagem. Olha o brilho, dá pra ver lá no espelho. Quem é enrolada compra a Fashion World, porque é top demais. Maravilhosa. Aprovada. Gente, cheguei em casa. Toda cheia de olheira, tô brilhando. Vou tomar um banho para descansar. Gente, como vocês viram aí, fiz a Fashion no cabelo da Michelle e ela amou. Gente, ficou lindo o cabelo dela. Vocês não estão entendendo. Eu vou deixar aqui do lado, passandinho aqui na tela, meu editor querido vai pôr, do cabelo dela, é, com, eu mostrando com o flash ligado pra vocês verem a cor real do cabelo da Michelle. Gente, sério, quem vê a cor do cabelo dela no escuro, não faz ideia da cor que é o cabelo dela. É lindo. E, gente, ficou perfeito, perfeito mesmo. É, a Fashion, gente, ela alisa todos os tipos de cabelo, tá? Pra quem fala, ai, não alisa cabelo assim, 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 gente, alisa. Fazendo o procedimento certinho, alisa assim. O cabelo da Michelle é super enrolado, né, o cacho bem fechadinho. Ficou perfeito, super liso, super escorrido, um brilho sem igual, gente. Como vocês viram aí, né, antes de fazer a Fashion, eu mostrei pra vocês ela falando que ela amamenta, tá, gente? Ela amamenta o Lourenço. O Lourenço tá com sete meses. Ela dá de mamar pra ele. Normal, tá, gente? E a Fashion, ela pode sim, quando amamenta, quando tá gravidinha, não tem contraindicação. Pode fazer normalmente, porque é uma progressiva orgânica. Uma coisa muito legal de se falar também, que não arde o nariz, não arde o olho. Gente, não faz aquele fumaceiro maluco. Até então, quando eu tava aplicando o produto no cabelo dela, ela falou, nossa, não tem cheiro de nada. Porque realmente não tem, sabe? Não é aquele produto forte que você usa que você tem que tampar o rosto na hora que tá fazendo a progressiva, não, gente. Porque é top demais. E quero lembrar vocês que tá na promoção por R$149, tá com R$100 de desconto, tá, gente? Enquanto durarem os estoques, ou até quinta-feira, que é o TBT da Black que tá tendo. Mas, gente, eu vou dizer pra vocês, vai acabar antes. Porque, assim, tá tendo muita demanda, muita demanda, muita procura. E eu quero convidar você, que você tem vontade de fazer alguma coisa no seu cabelo. Gente, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês aproveitarem, tá bom, meus amores? Aproveita, porque a promoção é somente até quinta-feira ou enquanto durarem os estoques. E, assim, ficou top demais o cabelo da Mi. Gente, ela amou, tava se achando e ficou lindo. É tão bom, né, a gente poder mudar o visual de alguém, a pessoa ficar toda se achando e se sentir bem. É muito incrível, gente. Gente, o cabelo dela ficou lindo demais. Fazia muito tempo que eu não fazia nada, assim, pra alisar o cabelo dela. Teve uma vez que eu fiz, nossa, anos atrás. Eu nem morava aqui em casa de cabelo ainda, que eu alisei o cabelo dela. Mas agora, com a Fashion, né, a gente vai sempre manter. Então, daqui dois, três meses, quando começar a enrolar de novo, a gente já faz. Porque a Fashion, gente, por ela ser orgânica, quando começa a sair, ela sai do cabelo inteiro, tá? Então, se você tem caixas, tem medo de fazer, de não voltar seus caixas, vai voltar 100%. Porque, assim, por ela ser orgânica, ela precisa do mecânico, né, que é chapinha e secador. Se não tiver essa ação mecânica, ela não alisa, igual as outras progressivas, que só de passar e secar, ela fica lisa. Então, você precisa escovar o cabelo, pranchar o cabelo, e daí sim o cabelo fica lisérrimo. E quando você lava no seu dia a dia, não é obrigatoriamente necessário secar com o secador pra ativar ela, tá, gente? Ela não é termativa, ela seca liso. Ó, esse cabelo aqui eu lavei e secou liso, gente, com a Fashion. Então, é assim, é um dos pontos, essa progressiva é maravilhosa. Se for ficar falando dela, eu vou ficar aqui, gente, horas e horas, porque é uma coisa que é muito, muito boa mesmo. Enfim, gente, só quero avisar vocês que tá na promoção ainda, a Mia adorou o cabelo, eu amei, que ela ficou feliz com o cabelinho dela, o novo, né, gente? Ficou lindo, maravilhoso mesmo. E a gente vai refazendo, assim que começar a sair, a gente faz de novo e vai indo. E é isso, gente, vou encerrar o vídeo por aqui, tô super cansada, olha meus olhos. Agora já é um pouquinho tarde, vou tomar um banho, vou descansar, meus apetrechosos tá tudo aqui, ó, o secador e chapinha. Lembrando que as coisas, o secador e chapinha que eu uso, gente, ó, é dessas aqui, é dessa marca aqui, Irresistible Me, muito bom. Essa chapinha faz muito tempo que eu tenho, acho que ela tá preta aqui, coitadinha, ó. Preta que eu diz o plástico, tá, gente? Porque a cerâmica dela é preta mesmo. Mas é isso, gente, a minha querida Fashion tá aqui, ó. Eu amo demais de coração essa progressiva, vocês não fazem ideia do quanto eu gosto dessa progressiva, que ela é incrível. E é isso, gente. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!